Se embora que o Balanço Geral Manhã tá no ar pra você e tem informação, presta atenção nessa história. Um motociclista andava tranquilamente pelas ruas do bairro Nova Teresina, na zona leste da cidade. Quando ele viu uma viatura da PM e adivinha o que ele fez? Acelerou a moto pra fugir da polícia. Só por essa atitude, a gente já percebe que ele fez alguma coisa errada, né? Tá devendo. Pois é, os policiais também perceberam e alcançaram esse indivíduo. Durante a abordagem, a PM constatou que o chassi do veículo estava adulterado e que a moto foi roubada em José de Freitas. Mas a história não para por aqui não. Eles também descobriram que o celular do motorista era fruto de roubo. Você pensa que acabou? Tem mais! Quando a polícia verificou os antecedentes desse homem, adivinhem? Ele já tinha passagem por assaltar banco. O bandido ainda confessou que faz parte de uma facção criminosa. Ou seja, mais um criminoso faccionado foi tirado das ruas aqui em Teresina. E o nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, acompanhou de perto essa prisão. Agora na tela do Balanço Geral Manhã. Os caras do 5º batalhão estavam em serviço ostensivo na área da grande Nova Teresina. Avistaram um homem. Ele, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga. Mas os bravos guerreiros, hoje, estavam a fim de realizar prisões. E conseguiram alcançar este elemento. Com ele, uma motocicleta. Os policiais realizaram o levantamento da moto em questão. E foi constatado que a mesma se encontrava com um chassi pinado. Os policiais tentaram outros tipos de identificações da moto. E conseguiram detectar que a mesma tinha sido roubada no município de José de Freitas. Os policiais, então, consultaram o e-mail do celular. E também constataram que o aparelho telefônico era produto de furto ou roubo. Os militares, então, resolveram fazer um levantamento do nome do cidadão que estava sendo ali já preso. Pelo roubo da moto e pelo telefone roubado. E para a surpresa dos militares, ele estava com o mandato de prisão em aberto. Ele confessou aos policiais que já tinham a passagem por roubo a banco. E seria um elemento faccionado. Agora o mesmo vai se explicar toda esta situação para o delegado de plantão aqui na central de flagrantes. Fazendo a ronda do 5º, lá no Portal da Esperança, nos deparamos com ele em cima da motocicleta. Feito a abordagem, que ele saiu no pinote, conseguimos interceptá-lo. Aí, feita a abordagem, constatamos que o chassi está adulterado, o celular é roubado. E ele tem mandado de prisão. Trata-se o indivíduo faccionado, já tem essa informação? Sim, sim. Ele lá mesmo falou. O que me parece é que esse pessoal tem orgulho em ostentar esse título de faccionado. Na primeira oportunidade, eles relatam à polícia. Será que é na tentativa de amedrontar os policiais? Exatamente, eles se acusam. Olha, eu sou faccionado. Não tem medo algum. Pelo contrário, eles têm orgulho de falar que são faccionados. E um assaltante de banco. Fugiu da polícia? Não tem outra. Tá devendo. Tá aí. A polícia parou. Fez a abordagem direitinha, abordagem policial com êxito. Descobriu a moto roubada, o celular roubado. E ainda uma ficha criminal, assaltante de banco. Não é brincadeira. E ainda mais, sou faccionado, viu? Tá aí recado pra polícia, recado pra população. Mas não teve outra. Tá preso. Seria bom se permanecesse, né? Tá aí lesando as instituições financeiras, assaltante de banco. Lesando também clientes, instituições financeiras. Tá aí. A polícia pôs as mãos, foi atrás, conhece a conduta de criminosos. Bateu em cima, prisão em flagrante. Tá aí. Moto roubada, celular roubado e essa extensa ficha criminal.